Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Luiz e bem-vindo ao Retroluiz. Bom, vocês estão vendo aqui a nova aquisição do canal aqui, que é a estrutura que eu estou fazendo aqui para consertar alguns videogames. E eu já tinha feito isso antes, eu fechei, liguei de novo para poder mostrar a vocês como estaria funcionando hoje. Eu não vou mostrar exatamente aqui como é que está o funcionamento no monitor, porque eu realmente ainda vou botar uma outra câmera aqui do lado, que ele vai mostrar aqui a TV. Entendeu? Eu ainda estou vendo aqui como é que vai ser, eu tenho um tablet lá que vai ser bem interessante para mim usar ele, mas de antemão eu vou deixar do jeito que está aqui. O que eu pretendo fazer? Esse videogame não estava ruim, mas porque eu não usei, ele parou de funcionar. Então, eu tenho uma estação de solda, eu tenho tudo isso que eu preciso para poder trabalhar, só que acontece, de um tempo para cá, eu comecei a ver que algumas coisas minhas não funcionavam, e eu estou tentando voltar a consertar. Eu tenho toda a estrutura que eu preciso para trabalhar, tudo aquilo que eu preciso para poder ajeitar e as coisas aí necessárias. Só que o que acontece é que, infelizmente, alguns testes que eu fiz, eu sou noob em eletrônica, eu sou formado em TI, desculpa, mas algumas coisas aqui eu sou meu noob, então eu faço na curiosidade. Então, eu vou fazer um teste, eu abri ele, fechei, só para olhar como é que está por dentro, mas eu vou botar um jogo aqui, que vocês estão vendo, só para ver como é que está o comportamento dele com o CD-ROM. Deixa eu ver se ele vai ler alguma coisa, só para ler mesmo, entendeu? Você vê que o motorzinho está puxando, e ele parou de ler, mas está lendo ainda, vamos ver se ele passa aí da tela. Eu não sei o que está vendo aqui, pode ser que na mudança, ele não viu, pode ser que na mudança, ele deve ter, deixa eu botar aqui uma chave rapidinho, esse aqui mais ou menos, que eu aperto, vou apertar de novo, para ver como é que ele vai ler aqui, na tampa aberta, não sei se você conseguiu ver ali, na tampa aberta, mas vocês estão vendo o CD-ROM. Ele tem como se fosse alguma coisa travando aqui, aí ele parou, ele estrala e passa, ele não lê, aí ele dá uma estralada e não passa, pode ser algum problema, ele vai ler de novo, ele não lê, ele tenta uma, duas, três, mas não lê, agora parou de ver, está tentando ler de novo, ele não lê, ele dá uma estralada e não lê, bom, o dia novinho, não teve quatro dólares, hoje está mais, não é fácil encontrar esses grãos, o que é que eu vou fazer, eu vou tirar, vocês vão comigo, participar de um primeiro processo, eu vou dividir isso aqui, em dois vídeos, por quê? esse aqui eu vou desmontar, e ver como é que está a situação, mas o que eu quero fazer é o quê? trocar a unidade de CD, eu comprei essa aqui, eu nem olhei se era a mesma, se não for, vou ter que ordenar a outra unidade, mas eu vou ficar com essa aqui, caso eu tenha um outro aparelho, e eu tenho, isso aqui, isso aqui é o desbloqueio dele, para jogos de outra região, e também jogos, assim, backup, não falam pirataria, mas backup aqui, mas o que acontece, o que eu quero é para jogar jogo japonês, eu não vou botar aqui, jogo pirata, essas coisas assim, até porque eu não tenho um gravador de CD, entendeu? por incrível que pareça, com essa tecnologia toda, eu realmente não tenho um gravador de CD, hoje tudo é tudo mídia digital, então é difícil ter, só um momento pronto, então, vamos lá, vamos virar ele aqui, como eu estou um pouco mais, moderno, eu vou, usar a minha, meu aparelho automático, para ser mais prático, essa aqui está boa, e vamos que vamos, vamos lá, vamos lá, eu derrubo o negócio, eu derrubo o negócio, é outra pegada, botando aqui, só que eu botei isso aqui, na velocidade, isso aqui serve até como um dia, para curar, bom, está aqui, está aqui do lado, eu vou virar, eu vou virar, e vamos tirar, a primeira parte, do olho de evento, tá, o pacato, tem a minha área, assim, aqui, pessoal, de antemão, vocês estão vendo aí, que está, aqui, o CD-ROM, tal, beleza, eu vou tirar isso aqui, esse aqui, foi o que eu comprei, eu acho que é o mesmo, não comprei errado não, graças a Deus, mas para você comprar, é bom, sempre é bom ter, tá, comprei no ebay, com o arquipress, com o arquipress, ele é diferente, acho que esse ainda não, ah, é, é o seguinte, o que é que eu tenho, não tem diferença não, vai ter diferença, porque um original, esse aqui deve ser genérico, vamos lá, tirando, um, eu vou tirar aqui, pode, isso aqui também, porque quando você compra, não vem no outro, isso aqui é o antigo, né, eu vou salvar, porque, pode ser que sirva, para outras coisas, um estranho aqui, tá bem estranho, eu vou tirar, esse aqui também, deixa eu dar, um arzinho aqui, vou tirar um, para o livro, que vem daqui, do tamanho, que é como se fosse, um arzinho, eu vou tirar, esse aqui também, deixa eu usar, esse aqui, eu vou tirar, eu vou tirar, eu boto com o protetor, aqui, eu boto com o protetor, o outro, ok, tá aqui, aí pessoal, esse aqui, o modelo desse aqui, é o, eu comprei o certo, é o mesmo modelo, diferença aqui, um é novo, e o outro é usado, né, é o modelo, KSM, 4, 440ADM, isso aqui, é o AMME, mas é o mesmo, ele vai funcionar, sem problema nenhum, vamos lá, botar isso aqui, né, isso aqui, para proteção, para dar uma protegida, bacana aí, né, você bota, se quiser, gente, eu prefiro botar, só se não entrar, ele não der, ok, eu acho, não, isso aqui, ou é diferente, sério, 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 cara, a mesma coisa, é isso aí mesmo, vamos lá, vamos, vamos, fechar aqui, pessoal, de antemão, eu não entendo muito, de eletrônica, eu conserto pequenas coisas, não coisas muito assim, ou uma garra sofisticada, entendeu, eu faço aquilo que, dá, até porque eu não gosto de estragar minhas coisas, eita, não sei se é a posição que eu estou aqui, porque eu não estou vendo a câmera, dá para ver, dá para ver, e aí, ok, 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 Vamos ligar o cabinho aqui O cabinho Ligar o mesmo lado Vou perdoar ele aqui Viver com tudo já Viver com tudo aí Para ficar mais fácil Isso aqui para colocar Chacinho para caramba Nossa Vou pegar uma posição aqui Eu vou pegar isso aqui para me ajudar Ok Olha lá Nossa Não entra não aqui Ok Nossa Entrou Chato Só para isso aqui Olha Vamos começar aqui E Esse aqui Meio maior 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 cabo Meio maior Isso aqui O cabo é menor É o mesmo Mas é menor É o mesmo Completamente o mesmo Mas é menor É o mesmo É o mesmo Foda Foda Fiz alguma Uma coisa aqui Para Se eu trocar o cabo Vai ser a mesma coisa Não Porque tem alguma coisa Soldar aqui A diferença A diferença do cabo É grande Vai Vai ser a mesma Ok, eu vou... Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona aqui. 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 Vamos ver o que funciona aqui. Bom. O ideal seria eu trocar essa unidade aqui. Mas eu vou guardar essa aqui Isso aqui é ruim de achar pra caramba Vou guardar essa aqui Eu vou tentar ver se eu consigo Ver porque ela não está se mexendo Ela não está lendo Ela está como se fosse Ela está como se fosse Querendo Querendo ler Não Não precisa explicar você aqui Ela não está movendo Está movendo Ela está como se fosse presa Está movendo aqui Será que se eu trocar o motor Faz diferença? Será que se eu trocar o motor faz diferença? Ele está rodando aqui Mas não está É aqui que ele não está Ajeitado Não é? Não Não é? Não posso montar essa aqui Será que você vê? Então, pessoal. É aqui que ele não está fazendo o canhão se movimentar. Deixa eu ver se é por causa de... Isso aqui é um tipo de álcool isoprópílico, tá, gente? Então, ele seca rápido. É um bom produto aqui para eletrônico. Ele seca rápido. Eu uso o meu... Vou fazer uma peça aqui. Vou ver se eu consigo mecar essas coisas aqui. Tá bom. Deixa eu ver se eu trocasse o canhão dele. Eu tenho aqui que testar com muita calma. Ele na internet também vai não fazer besteira. Tá bom. Tchau. 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 Eu tinha trocado essa parte, porque a minha quebrou também. A mudança acabou quebrando. Na verdade, não foi nem a mudança. A minha quebrou, mas tudo bem. Não vou falar o nome não. Aqui. Ele não tá andando, cara. Veja aí. Ele tá andando. Ele não tá andando. Tô pensando em ver se eu pego a estrutura desse aqui. Ele tá rodando mais rápido agora. Esse é o canhão que não tá movimentando. Ele tá tentando fazer o canhão movimentar, mas não tá indo. Tenta quebrado as engrenagens. Parou. Ele tá tentando ler, mas não consegue. Tá tentando sair daqui, mas não consegue. Veja aí. Tá tentando sair... Ih, não. Tá vendo? Tá vendo? Tá tentando sair e não consegue. Dá uma pena, não. Vamos lá ver aqui rapidinho. Olha lá. Ele foca. Ele foca. Ele foca. Minha saga pra consertar meu Playstation. Ele não tá indo, cara. É aqui, cara. Tem que consertar alguma coisa aqui, velho. Atrapalhando. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu vou escolher ombro esse daqui... Eu vou procurar esse aqui na referência. E depois eu volto aqui. Eu vou parar o vídeo por aqui. Tá, janela? E vou lançar isso como um. Eu quero que vocês não desistam comigo. É um. Eu quero que vocês não desistam comigo aqui. Porque isso aqui é pra mostrar o seguinte. Se eu que não entendo muito disso aqui... Eu vou desbloquear e trocar a lente. E tal. Você também pode fazer. Não é tão, assim, difícil, né? Mas eu gostaria de entender um pouquinho mais. Porque eu acho que alguma coisa aqui não tá fazendo funcionar aqui, cara. E eu não tenho nem como... Eu não tenho nem como ver. Realmente eu vou tirar isso daqui. Essa parte daqui. Não vai precisar ficar aqui, né? Então essa parte daqui vai dar uma comparada. Esse nem, 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 nem... Nem chamou ceder nem nada. Depois isso aqui, ó. Isso aqui é mais novinha. Novinha, novinha, novinha. Eu vou tirar isso aqui e botar o outro. Isso aqui é voltagem. Vou botar alguma coisa aqui de novo. Isso aqui é... Não sei, meu Deus. Deixa eu ver se aqui tá... Você vê que tá tudo desgastado aqui. Tá tudo desgastado. Eu vou procurar na internet isso aqui. Vou parar o vídeo aqui. Mas ainda volto com mais coisas, tá? Vou botar outros vídeos na frente. E... Vamos com o outro, pessoal. Não vamos desistir, não. Eu não desisto nunca. Então, você que tá gostou, sei lá, ficou entediado porque aqui, mas a ideia é o quê? É a gente mesmo criar uma solução que tá gastando barato. Eu sei que cuida a despesa, mas eu errei em não ter aberto pra poder ver a referência aqui. Mas eu vou procurar agora porque eu peguei e comprei um pouco errado. A diferença foi o cabo, a diferença foi também a voltagem aqui também que é diferente. Mas eu vou guardar porque sempre aparece um outro Playstation que eu possa usar isso aí, entendeu? Sempre aparece. Aí, pessoal. Obrigado por vocês assistirem. Continua. Vamos continuar a saga aqui. Vamos consertar isso aqui até o final. Eu quero botar meus projetos que eu comecei de solda pra frente, entendeu? Eu tenho muita coisa parada aí no canal que eu não dei continuidade, mas vamos que vamos, gente. Agora eu vou ser no próximo episódio. Me dê mais uns dias aí que eu tenho que esperar essa pra chegar. E eu vou botando outros vídeos por cima, tá bom? Essa é a primeira saga, consertando meu Playstation 1 em 9. Um cara que não entende muito de eletrônica, né? Muito obrigado aí você que me seguiu. E vamos que volto.